O que é isso, moleque? Você fica tacando pedra na janela da casa dos outros Ainda de interromper minha novela, que eu mais gosto Desculpa nada, é essa roupa feia, o que você está querendo aqui? O que eu usaria é essa? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Que ousadia hein, vem aqui tacar pedra na minha janela Pra pedir minha filha de namoro, você tá louco, moleque? Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Ah, agora tá chamando minha filha de fumaça de avião, né seu vagabundo? Vaza aqui seu vagabundo, você não vai namorar com a minha filha coisa nenhuma Some, não quero mais ser só o cara aqui Tchau 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 Tchau